Na 13ª sessão ordinária da Câmara dos Vereadores, projetos que diz respeito ao modal da cidade e também a segurança dos servidores foram debatidos com a presença de um público significativo. Um importante investimento, isto prepara a nossa cidade para que quando a ferrovia chegar aqui estará tudo pronto para receber os investimentos das grandes empresas que vão se instalar aqui no nosso município trazendo um grande investimento, gerando oportunidades, gerando empregos, gerando riquezas para o nosso município. Então, uma sessão bem tranquila. Aprovamos também a autorização para que a Prefeitura Municipal possa firmar, continuar com o convênio, com o CONCEP, o Conselho de Segurança Pública de Nova Mutum, para dar suporte às instituições de segurança aqui no município. Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, enfim, todo o segmento da segurança pública que se faz necessário para que elas funcionem e funcionem bem. Porque nós temos uma polícia aqui no nosso município, uma polícia exemplar, uma polícia que faz a diferença. Então, nós vereadores, juntamente com o prefeito, temos a alegria de aprovar este projeto. E este projeto muito mais avançado, do multimodal aqui para a nossa cidade, para o nosso município. O vereador Cristiano Bicô falou de sua participação na manhã de sessão, onde aborda as necessidades dos distritos do interior do município. Nós continuamos defendendo também, não só os investimentos públicos dentro da sede do município, como estamos aqui defendendo investimentos no interior do município. Estamos há muito tempo trabalhando pelo lançamento da nossa nova escola lá, para atender a comunidade de Ranchão, com capacidade de pelo menos até 300 alunos. Estamos trabalhando também uma pauta muito importante, que é construir a sede própria da Polícia Militar, lá dentro da comunidade de Ranchão, com alojamentos adequados, para que nós possamos receber esses homens que foram destinados, designados, lá para atender a nossa comunidade. E quando falamos aqui da Ranchão, nós estamos falando de um distrito de aproximadamente 7 mil pessoas. Nós estamos trabalhando aqui com os produtores rurais, para que nós possamos fazer o patrulhamento rural para atender os nossos produtores, e defendendo também os investimentos lá para a comunidade do Pontal do Marape, asfalto lá dentro daquela comunidade, construção de uma quadra de esportes, e uma pauta muito importante, que é levar o asfalto, passando ali pela Prodecer, saindo da BR-163 e chegando até a Bung, para que posteriormente esse asfalto possa atender ali a comunidade do Pontal do Marape. Então nós estamos sempre aqui defendendo os interesses do nosso povo, para que nós possamos também construir asfalto nas estradas rurais do nosso município. O prefeito tem atendido essas solicitações e tem feito esse trabalho com grande maestria dentro do nosso município. O vereador Altair também destacou as indicações que fez na manhã, dentre elas, a mobilidade urbana. Estamos pedindo o termo de cooperação com o Corpo de Bombeiro, na qual o município estará colocando uma estrutura de profissionais, como enfermeiros e médico regulador, para cuidar dessa questão, estar próximo ali do Corpo de Bombeiro, principalmente na questão de acidentes, algumas coisas que possam estar acontecendo. No atendimento do Corpo de Bombeiro, nós já teremos ali um enfermeiro em contato com esse médico, com a unidade de saúde, relatando as situações do paciente, se será necessário ir para o hospital ou apenas para uma unidade de saúde, PA, enfim, é um trabalho que já vem sendo feito em outras cidades, nós já estávamos reivindicando e o Poder Executivo já vislumbra com isso e nós estamos pedindo para que seja acelerado esse processo. Também fizemos uma outra indicação, juntamente com o vereador Maciel, exatamente nessa questão do trânsito, nessa questão da mobilidade, que é ali o diamante, que é um viaduto ali na região da 249, porque também a 249 seguirá na região leste, com todo esse crescimento que nós estamos prevendo para aquela região. Então, nós já estamos solicitando o Poder Executivo em parceria com o Governo do Estado e com a MTPAI para fazer esse investimento. Então, uma obsessão muito produtiva, muito trabalho de resultado para a nossa sociedade. Obrigado.